Olá, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua participação e tenha um excelente dia. E no programa de hoje eu vou falar sobre a Arábia Saudita, que continua sendo um bom cliente do Brasil. Vou falar também sobre o mundo do agronegócio, que quando aliado à pesquisa, fica ainda maior. Vamos falar sobre o milho, que nesses últimos dias vem sofrendo uma pressão nos preços para baixo. E é claro, da soja também, que está nas mesmas condições do milho. Você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina seguem elevadas. Produtores de suínos e aves estão com a corda no pescoço devido ao elevado custo de produção. E vamos falar sobre sistemas integrados e os seus benefícios. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a Arábia Saudita, um grande comprador do Brasil. Segundo a Agência Saudita de Vigilância Sanitária, que é a South Food and Drug Authority, ela retirou uma exigência para a importação de carne bovina do Brasil. Antes, a regra limitava em 30 meses a idade dos animais abatidos, cuja carne seria destinada ao reino da Arábia Saudita. A informação foi divulgada no novo modelo aprovado de Certificado Sanitário Internacional. O texto do Certificado Sanitário Internacional também passa a incluir a possibilidade de exportação brasileira de carne de ovinos para o país árabe. A retirada da exigência em torno da idade dos animais abatidos, ela foi comemorada por exportadores brasileiros. Isso foi muito bem recebido pelo setor, pois abre opções de exportação, segundo Marcel Moreira Pinto, que é o adido agrícola do Brasil lá em Riad. Já a abertura de mercado aos ovinos ainda está sendo avaliada. Os sauditas importam carne de ovinos, principalmente da Austrália. Como nunca teve um fluxo comercial com o Brasil, ainda não se sabe como vai ser a demanda e o interesse pelo produto brasileiro. Para iniciar o processo de exportação, será preciso habilitar os estabelecimentos a exportar junto à autoridade sanitária saudita. O Brasil está apurando ainda com as autoridades sauditas se a abertura do mercado se estende também aos caprinos. O mercado de ovinos no exterior, principalmente nos países árabes, é muito promissor. Goiás poderia ser um grande fornecedor de carne de ovinos. Tem tudo para isso. Um outro tema muito importante que vou comentar agora é sobre o mundo do agronegócio. E esse mundo, quando aliado à pesquisa, fica ainda maior. O agronegócio brasileiro é um dos maiores setores da economia e teve um incremento recorde de 24% no PIB agora do último ano, além de responder por um terço dos novos empregos no Brasil. A Embrapa, que completou 48 anos recentemente, tem grande contribuição para este cenário. A empresa publica anualmente o chamado balanço social, que mostrou no ano passado a geração de R$ 61,8 bilhões em lucro social. Ou seja, para cada R$ 1 aplicado na Embrapa, a Embrapa devolveu R$ 17,70 para a sociedade brasileira, contribuindo para a geração de 41 mil empregos diretos. Os dados foram apresentados pelo presidente da Embrapa, o Celso Moretti, agora no sétimo encontro nacional de ecossistema Brasil 5.0 em ação. E ele destacou que, apesar dos bons resultados, o agro brasileiro tem um longo caminho a percorrer. O Brasil tem um conjunto de desafios sociais, econômicos, científicos e tecnológicos. E isso tudo a vencer ainda, como a necessidade da redução do custo das tecnologias digitais. A agricultura digital avançou muito. Hoje, mais de 84% dos produtores utilizam pelo menos uma tecnologia digital. Mas só 30% das propriedades rurais estão conectadas à internet. Existe aí um grande descompasso. E esse é um desafio gigantesco para o nosso setor. E agora, vamos falar sobre o milho, que nesses últimos dias vem sofrendo uma pressão nos preços para baixo. E essa movimentação, ela foi causada por uma série de fatores, mas principalmente pela notícia americana, apontando que as condições climáticas estão ajudando a safra americana, que com certeza será bem promissora. O mercado físico do milho, ele encerra mais um dia, ou encerrou mais um dia com queda nos preços. E a recente desvalorização do dólar e maior disponibilidade no mercado contribuem para essa desvalorização. Lá em Campinas, em São Paulo, o preço médio está em R$ 86,50. No Paraná, R$ 85,00. Rio Grande do Sul, R$ 88,00. Minas Gerais, o preço médio do milho está em R$ 86,00. Mato Grosso, R$ 72,00. E em Goiás, o valor da saque está em R$ 72,00. Na B3, na Bolsa, os valores dos contratos mergulharam em desvalorização, com um vencimento para setembro deste ano, sendo negociado a R$ 83,05 a saca, recuando o limite de variação de 5%. Já na Bolsa de Chicago, no mercado futuro do grão, o período fecha em queda, devido à liquidação de posições compradas e à expectativa de condições climáticas favoráveis lá nos Estados Unidos, para essa nova safra, e as vendas realizadas por produtores. O contrato com vencimento para julho de 2021 recuou quase 6%, ficando cotado a R$ 6,03 por bushel. Isso representa R$ 14,95 pela saca. De maneira geral, a situação do milho aqui no Brasil está causando sérios problemas para os produtores de aves, suínos, leite e carne, devido ao alto custo da saca do cereal. Depois do milho, vem a soja, que também segue pressionada. No mercado físico da soja brasileira, ela continua com as cotações pressionadas para baixo, nas principais praças, devido à forte também desvalorização que vem sendo observada na Bolsa de Chicago. Lá em Paranaguá, no Paraná, por exemplo, a referência para negócios da oleaginosa rondou na casa de R$ 153,43, agora na última sexta-feira, dia 18. O preço dos contratos da oleaginosa em Chicago, lá na Bolsa, seguem sendo puxados pela queda do óleo de soja. Após rumores sobre a flexibilização das regras de mistura dos biocombustíveis nos Estados Unidos. O mercado futuro da soja, ele encerrou na última sexta-feira em forte desvalorização. Os contratos com vencimento agora para o mês que vem, julho, atingiram o menor patamar dos últimos cinco meses, terminando o dia cotado a R$ 13,30 por bushel, e isso dá quase R$ 29,32 por saca, com uma baixa de 8,2%. E agora vamos ver como andam os preços médios da soja no mercado balcão. Em São Paulo, a saca está na média de R$ 145, no Paraná, segue com preço de R$ 146, no Rio Grande do Sul, o preço médio é de R$ 146 a saca, no Mato Grosso, bate na casa do R$ 148, em Goiás, segue R$ 145, no Tocantins está com preço médio de R$ 136, no Mato Grosso do Sul, R$ 144. Ao manter a ascensão, exportações brasileiras de carne bovina seguem elevadas. Pelo menos é o que pontua o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, que é da Exalc USP. E a China continua como o principal destino da proteína. Mas existem aí algumas observações. De acordo com o CPEA, ao pautar dados da SESEC, agora de maio do ano passado, para maio deste ano, os envios ao país asiático diminuíram quase 20%. Para os pesquisadores do Centro de Estudos do CPEA, essa desaceleração gera preocupação entre os agentes do setor. Isso porque alguns chegam a se perguntar se a demanda chinesa pela carne brasileira teria atingido um limite. Neste caso, recentes notícias indicando uma recuperação do rebanho de suínos lá na China. Por exemplo, a carne suína é uma das mais consumidas no país. E pode indicar que o país, que é a China, pode de fato frear o ritmo de compras de proteína no mercado internacional. Referente ao mercado brasileiro, o CPEA também pontua que a baixa oferta de animais para o abate e o bom desempenho das exportações de carne mantém firme os preços da rouba do suíno. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os produtores de suínos e aves que estão com a corda no pescoço devido ao elevado custo de produção. E vamos falar também sobre sistemas integrados e os seus benefícios. Nós voltamos já, é um minutinho só. Com a ajuda da Rádio Campeã nas promoções e da Casa do Pica-Pau, você pode ser dono de um negócio só seu. A promoção Negócio Próprio Vida Nova com a 99 vai sortear um super kit com equipamentos para lanchonete no valor de 10 mil reais. Tudo para começar já a sua lanchonete e mudar de vida. Promoção Negócio Próprio Vida Nova com a 99. A gente ouve porque gosta. 99,5 Você pode abrir sua padaria, marcenaria, pode ser o que você quiser. Invente, reinvente, pode contar com a gente. Casa do Pica-Pau, compre em nossas lojas ou televendas. 0800-321-4321, casadopica-pau.com.br Domingo às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o programa da família goiana, Real K, o maior realizador de sonhos do Brasil, mudando a vida de milhares de famílias toda semana. Real K, a marca da sorte. Estou pensando em fazer o concurso para a Svessex. O que você acha? É uma ótima oportunidade, olha aí. Cumprimos missões em diversas áreas. Você pode mais, junte-se a nós. Inscrições em www.svessex.ed.mil.br Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Você tem que voltar. O que houve? A Cristina. Foi informado que ela foi atropelada esta tarde. Não, não, não pode ser. A Cristina sofreu um acidente, ela foi atropelada. Os parentes da senhora Cristina Corona? Sim. Como está minha mãe? Como ela está? Como está minha filha? Hoje, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Oferecimento Moinho Fino. Garantia de que você estará levando o melhor para casa. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas. Especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive, no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Comece suas manhãs com mais alegria na Rádio Líder em Audiência. O programa Bom Dia Goiânia tem o melhor da música sertaneja. Notícias, o trânsito da cidade e ofertas de emprego. Eu, Rodrigo Lúcio, te espero todos os dias às 4h às 8h da manhã. Fio, fio pra você! A seleção está imbatível na Copa América. Gol! E busca a melhor campanha na fase de grupos. Um gol Brasil brasileiro! E você vem junto na torcida pela décima taça. Brasil e Colômbia. Direto do Engenhão no Rio de Janeiro. Hoje, 15h para as 9h da noite. É Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Eu vou comentar agora uma situação que está acontecendo aqui no nosso país no que diz respeito à produção de suínos e aves que estão com a corda no pescoço, os produtores. O setor produtivo enfrenta uma forte crise no acesso aos insumos básicos de produção, como, por exemplo, milho e soja, decorrentes de altas históricas nos diversos polos de produção pelo Brasil. Responsáveis por 70% da composição do custo das aves, suínos, ovos, o milho e a soja acumulam altas superiores a 100% para o milho e 60% para a soja. E de acordo com o índice de referência do setor produtivo, o ICP, Índice de Custo de Produção da Embrapa, Suínos e Aves, a alta acumulada nos custos nos últimos 12 meses gira em torno de 40%. O setor de proteína animal avalia como positiva a liberação para importação de milho transgênico dos Estados Unidos a partir de 1º de julho. E foi publicada agora, inclusive, no Diário Oficial da União, uma normativa da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, sobre a liberação comercial de transgênicos e a publicação deste documento que era esperada pelo Ministério da Agricultura, e já que era a última etapa necessária para a compra do milho norte-americano. A partir do dia 1º de julho, materiais transgênicos que foram aprovados pela CTN-Bio, de forma isolada, também são aceitos se forem encontrados de forma combinada em um grão de milho, por exemplo, que seja necessário um novo processo de avaliação da Comissão Técnica sobre a tecnologia. E agora, eu vou bater um papo, eu vou conversar com um especialista na área da integração lavoura e pecuária, e que vem consolidando excelentes trabalhos na produção de grãos, na produção de carne e, o melhor de tudo, na melhoria da composição física, química e biológica do solo. Eu vou conversar com o Eurayme de Queiroz Cunha, o Eurayme é doutor em ciências do solo e é o gerente comercial da Semente Santa Fé. E nós vamos falar sobre sistemas integrados e os seus benefícios. Eurayme de Queiroz Cunha, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua presença, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Um bom dia para você e mais uma vez, obrigado. Toninho, bom dia. Em nome da Semente Santa Fé, eu agradeço a oportunidade novamente, sempre um prazer estar aqui com você. Eurayme, de maneira geral, nós temos observado que muitos lavoristas profissionais, pessoal da agricultura, têm se atentado a um item altamente fundamental, que é a melhora da condição ou da situação química, física e biológica do solo. Para que isso? Para aumentar a produção e aumentar a produtividade e ter um solo altamente produtivo e não desgastado. E para isso, muitos lavoristas vêm plantando milho, vêm plantando junto com a soja, capim. E também, junto ao milho, vêm plantando capim. É claro, é óbvio que quando você planta soja ou milho com capim, um outro objetivo é também você ter um pasto a custo zero. Um pasto degradado, reformado através do milho ou da soja. É mais ou menos por aí? Isso, Tony. O segmento do agronegócio, o setor agrícola, o setor pecuário, ele vem utilizando os sistemas integrados com a finalidade de reforma de pastagem, para isso ter benefícios e custo-benefício para o negócio dele. E os agricultores estão utilizando pastagem, forrageira, com a finalidade de melhoria do seu sistema produtivo, para a proteção do solo, melhoria da parte química, física e biológica do solo. Agregando, assim, maiores índices e maior aporte no seu sistema produtivo. Nesse sentido, tem se usado muitos sistemas integrados e as forrageiras trazendo esses benefícios para o sistema. Bom, nós temos observado também que muitos pecuaristas que estão com pastagens degradadas e que basicamente colocam aí uma unidade animal por hectare, eles estão hoje, depois desses sistemas integrados, depois do plantio da soja com capim ou do milho com capim, estão tendo aí uma terceira safra de boi e automaticamente um pasto recuperado, onde você tem condição de colocar duas, três, quatro, cinco, seis unidades animal por hectare. É algo fantástico. É isso mesmo, né? Exatamente. O sistema integrado, além de trazer os benefícios para o solo, ele tem entregado excelentes benefícios e resultados econômicos para a propriedade do agricultor e do pecuarista. Normalmente, quando se faz a lavoura, entra com a forrageira para a utilização no período da entre safra, no período de abril a setembro. E nesse período tem entregado esse resultado de aporte de lotação com ganho de arroba e, consequentemente, um excelente resultado econômico para o pecuarista e o agricultor. Euronimo, você estava conversando nos bastidores um ponto muito interessante, que é aquele pecuarista que tem um pasto degradado hoje, basicamente sem condição de colocar, às vezes, nenhuma unidade animal por hectare. Nenhum animal adulto. É aquele pasto que é bom para jogar golfe, para jogar futebol. Bem baixinho. Um pecuarista que tem um pasto desse jeito hoje, esse momento agora, esse mês de junho, junho, julho, é o momento exato dele já ter as coisas já quase tudo arrumadinhas para poder entrar aí com milho, capim, e ter um pasto lá para outubro, setembro, um pasto altamente recuperado. É, o projeto que ele vai fazer na safra 21, 22, que é o momento de se iniciar o plantio em novembro, para reformar a pastagem degradada dele, ele se inicia esse projeto agora. Então, ele vai fazer um planejamento agora, isso. Ele vai coletar a amostra do seu solo, ele vai determinar qual a área da propriedade, qual pasto que você mesmo disse que está degradado para jogar golfe. E, na verdade, a gente vê isso muito no campo, né? Cerca de 70% das pastagens a nível de pecuarista estão em algum grau de degradação, 70%, 80%. Ele planeja agora, faz o procedimento no período das chuvas, e quando ele vai colher esse milho ou esse sorgo, normalmente o que é mais indicado para o pecuarista é para a silagem, ele vai colher ali em fevereiro, março, e vai começar a utilizar a pastagem abril, maio. E aí, ele já fez a reforma do seu pasto. E a lavoura paga todo o seu custo de implantação. Pois é. No caso da soja, quando joga a semente de soja, a semente de capim junto à soja, é quando ela está loirando, né? Vamos dizer assim, que ela está entrando na fase de amadurecimento, a gente joga a semente do capim, também dá um efeito muito positivo, né? Na incondição de pasto, né? Além do pasto, deixa uma condição de solo muito boa também, né? Exatamente. O agricultor, ele tem utilizado essa tecnologia, essa técnica, com a finalidade de trazer benefícios para a melhoria do solo. Uma das técnicas é essa, que chama sobresemeadura na cultura da soja, e essa técnica é normalmente utilizada em regiões que não tem a condição, nós chamamos janela de clima, janela climática, que ela não tem a condição de fazer a segunda safra de milho ou de sorgo granífero. Nesse sentido, utilizamos da sobe-semeadura. E normalmente é feito nessa fase, início do amadurecimento, início da senescência da soja. Esse processo é feito em fevereiro ou março, dependendo da região, e final de abril, início de maio, também a forrageira utilizada já está no ponto ideal para a entrada dos animais, para utilizar durante todo o período da entre safra. Você tocou num ponto muito interessante, que eu gostaria de falar agora, é para você que tem o pasto degradado e vai plantar milho. Aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma com plantio de milho. E outra, vai ficar muito caro. Ora, se para recuperar o pasto, você acha que é caro? Se você plantar o milho, dentro do que manda a tecnologia, você contrata uma pessoa experiente para fazer esse trabalho, não vai querer se fazer tudo da sua cabeça que vai dar errado, pode ter certeza absoluta, contrata um pessoal para fazer a coisa certinha, que você vai ficar com um milho para silagem, no mínimo, acima de 40 toneladas por hectare de silagem, sendo que o ponto de equilíbrio são 30, 35 toneladas, e você vai ficar, depois da colheita do milho, 40, 50 dias depois, você vai estar com um pasto que você nunca viu na sua vida. É isso, né? O que a gente tem visto por aí, né? É. Toninho, no passado, a falta de informação, e vou fazer, vamos dizer, o termo, vou fazer na galega, vou fazer no jeitão, esse não é o melhor caminho. Nós temos profissionais, nós atendemos esse segmento aí há mais de 25 anos, fazendo esse trabalho de reforma de pastagem, através da integração lavoura-pecuária. Se o pecuarista seguir a técnica adequada, e não é coisa de outro mundo, é o arroz com feijão bem feito, não tem erro. Ele vai produzir as suas 40, 30, 40 toneladas, de silagem por hectare, vai pagar o seu custo de reforma, seu custo de implantação, e o pasto sai reformado a custo zero, e bem reformado, de alta qualidade. Não, e se ele tiver ainda acima, uma produtividade acima de 30, 35 toneladas de silagem, que com certeza absoluta, se fizer certinho, vai ter, a silagem ainda sai com custo bem lá embaixo, não sai? Exatamente. Então, ela sai a custo zero para ele, ele pode vender, ele pode utilizar, e vai a critério da necessidade do produtor. É, e tem um detalhe importante, aí você fala assim, não, mas eu não tenho máquina para fazer isso, não tem problema. Hoje nós temos empresas especializadas, que alugam, e você pode até fazer uma gambira, uma parte da silagem, vai pagar todos os custos, inclusive a colheita, a produção do silo, e a outra parte fica para você, paga com a produção do seu milho. É isso que muita gente está fazendo, né? Em todo município, você pode pesquisar, sempre tem o terceiro que faz o operacional, que tem o maquinário. É verdade. Ah, e ele vai executar todo o operacional puro para o pecuarista. Aumente a sua produção, produtividade de carne, de animais por hectare, através da integração, lavoura-pecuária. Não tem outro caminho. Euraymi de Queiroz Cunha, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado mesmo, um tema sensacional esse daí, e eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, Euraymi. Tony, muito obrigado pela oportunidade, em nome da Semana Santa Fe, eu agradeço novamente, estamos à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade, através de muito trabalho. Um grande abraço, que Deus os abençoe, obrigado pela sua companhia, e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias, e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, Primeiro Impacto. E aí, Primeiro Impacto.